Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso habitual encontro semanal para o estudo das lições da Escola Sabatina. É sempre um prazer nos encontrarmos, embora que à distância, para partilharmos juntos um assunto que é comum a todos os adventistas e a todas as igrejas pelo mundo fora, que é justamente o estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos quase, quase a terminar mais um trimestre, mais um estudo, e assim nesta reta final convém-nos debruçarmos atentamente para aquilo que será a conclusão do estudo deste último trimestre de 2018. Mais uma vez temos o pastor Paulo Cordeiro, muito obrigado por ter vindo, pastor, e vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que já pudemos partilhar e dizer uns com os outros acerca das lições deste trimestre e nós te suplicamos que tu nos possa abençoar neste assunto tão importante que temos durante esta semana, que possamos aprender como funcionar melhor com a nossa igreja, com os nossos irmãos e dar o nosso contributo para a unidade da igreja que tu tens nesta terra e que tem como função acabar o trabalho da pregação do Evangelho para todo o mundo e para que finalmente o Senhor possa voltar. Te pedimos a tua bênção nesta hora para nós e para todos aqueles que estão a assistir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, já falámos várias vezes acerca de organização da igreja e às vezes podemos pensar que esta organização é iminentemente administrativa, coisa que também já falámos acerca disso nas semanas anteriores e até quando falámos do livro de atos também. Mas a lição desta semana apresenta-nos uma perspectiva sobre organização da igreja que não é essencialmente administrativa. Ela acaba por ser mais teológica, funcional, enfim, aquilo que no fundo se calhar é o mais importante. Claro. Porque no fundo a parte administrativa está lá para servir todas as outras. É mais. Nada mais e nada mais do que isso. Portanto, quando falámos de organização da igreja e dela se manter unida através da sua organização, isto é muito mais de uma questão administrativa, de uma ata, de uma reunião. Tem muito mais a ver com princípios e com valores que nos unem e que depois, por sua vez, são também a base daquilo que deve ser a organização da igreja. Olha, Filipe, este tema da organização da igreja para mim é um tema da máxima importância e eu estou muito feliz com a ênfase que o autor da lição deu a este assunto porque ele, quanto a mim, eu aqui sinto-me em total sintonia, não quer dizer que com as outras lições não sinta, mas sinto-me aqui, particularmente neste assunto, em total sintonia com o pensamento expresso pelo autor. Porque esta é que é a verdadeira organização e a unidade da igreja para a qual nós todos deveríamos tender. E, se me permites, eu vou começar, talvez, pelo meio da lição. Portanto, pela lição de terça-feira, quando fala de preservando a unidade da igreja. O autor aqui refere muito bem que a igreja tem que estar unida nas doutrinas. Porque, repara, se não há união doutrinária, então, repara, se um pensa de uma maneira, outro pensa de outra maneira, como é que pode haver unidade? Eu vou recordar aqui um texto que é subejamente conhecido, penso eu, da maioria de todos nós. E esse texto, portanto, está no livro do profeta Amós, capítulo 3, e no versículo 3 diz assim, Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? É uma pergunta retórica, mas todos nós, com o mínimo bom senso, ao lermos esta pergunta, ficamos a conhecer qual é a resposta óbvia a esta pergunta. É evidente que ninguém pode andar junto se não houver acordo entre eles. Porque se não há acordo, um vai para um lado, outro vai para o outro, não andam juntos. Para andarem juntos tem que haver acordo. Então, da mesma forma, para haver unidade na igreja, tem que haver acordo. Acordo em quê? Bom, acordo no essencial. E o que é que é o essencial? Bom, agora podemos sim falar, só estou a dar assim um lamiré primeiro, podemos falar então do grande tema da lição de domingo, que Cristo é a cabeça da igreja. Eu pessoalmente gosto muito desta imagem que o apóstolo Paulo utiliza da igreja como um corpo, em que, assim como o corpo tem vários membros, também a igreja é composta por vários membros, e os membros têm funções diferentes, assim como no corpo existem órgãos diferentes e cada um tem a sua função. Aliás, em 1 Coríntios, no capítulo 12, Paulo fala, portanto, dessa imagem, e ele até faz algumas perguntas, meramente, para induzir o nosso raciocínio sobre a unidade da igreja, e em 1 Coríntios, no capítulo 12, ele chega a dizer isto, a partir do versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, se disser o pé, porque não sou mau, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprovo. E este como lhe aprovo, até parece que aqui Deus é um ser que, portanto, só... Arbitrário. Arbitrário, é o termo correto, arbitrário, portanto, faz o que ele quer. Não, ele conhece quais são os nossos dons, porque quem deu esses dons a nós foi exatamente ele, e, portanto, ele nos coloca de acordo com os nossos dons. E, portanto, nós nos sentimos muito melhor a exercer uma função na qual nós nos sentimos bem. Ou seja, quando nós exercemos uma função na igreja, que vai de encontro ao dom ou aos dons que eu possa ter. Eu isso sinto muito mais à vontade. Por exemplo, eu costumo dar este exemplo, não sei se já o dei aqui. Por exemplo, eu gosto de música. Aprecio música, a boa música, música de boa inspiração. Eu gosto, eu aprecio, eu gosto de ouvir cantar, eu gosto de ouvir tocar. Mas eu, pessoalmente, não tenho esse dom. Imagina que agora me escolhiam a mim para ter também a função, por exemplo, de diretor musical na igreja. Eu acho que fazia com que a igreja debandasse toda, quer dizer, tudo fugia de mim. Eu até costumo dizer, se a nossa igreja, a minha particular local, tiver com gente a mais e precisar que vão para o outro lado, ponham-me a mim a tocar o piado, até costumo dizer isso. Porque não sou esse membro, não sou esse membro que faz isso. Exatamente. Eu lembro que aqui há muitos anos atrás, eu estava no início do meu ministério, um irmão usou esta imagem, olha, quando ele disse, ó pastor, não me podem obrigar a fazer uma coisa para a qual eu não tenho dor. E eu compreendi-o perfeitamente bem. Olha, se me quiserem obrigar a tocar, simplesmente eu não consigo. Pronto, não, 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 não. Ou seja, há dons e há pessoas que se sentem, por exemplo, há pessoas que não se sentem à vontade em falar em público. Não gostam. É por isso que qualquer empresa e qualquer organização deste mundo tem um departamento de recursos humanos para identificar as pessoas certas para os lugares certos. Exatamente. E aqui, o que é que acontece? Deus, que sabe todas as coisas, conhece quais são os nossos dons, ele dirige as coisas na sua omnisciência, na sua, portanto, na sua forma de dirigir as coisas, colocando cada um onde lhe aprove, porque ele sabe que aí cada um se vai sentir melhor. Agora, o apóstolo Paulo, ainda nesta imagem que está aqui a dar, ele diz, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Imagina, o corpo físico fosse só olhos ou só ouvidos. E um olho não pode pensar, ah, uma vez que eu não ouço, então eu não sou importante. O ouvido também não tem legitimidade para pensar, claro, isto são imagens, claro que os olhos e os ouvidos não pensam, não é? Estamos a falar de imagens. Mas, se o ouvido, por exemplo, pensasse, ah, mas porque eu não o vejo, não sou importante. Cada membro tem a sua importância. Agora, o corpo, que é a igreja, é composto de diferentes membros, já vimos, mas há uma cabeça. E uma coisa é certa, e todos compreendem isto facilmente, eu posso ficar sem uma mão e sobrevivo, eu posso ficar até sem um braço e sobrevivo, posso ficar sem os dois braços e sobrevivo, posso ficar sem um pé, sem uma perna, sem as duas pernas e sobrevivo. Aliás, até podemos ficar sem os dois membros superiores, os dois membros inferiores e sobrevivemos. Eu era estudante ainda no meu curso de enfermagem e um dos senhores que estava internado num serviço onde eu fiz estágio não tinha nem membros superiores, nem membros inferiores. Ele era um diabético e então ele foi criando gangrenas e ele foi sendo amputado até que ficou sem braços e sem pernas, mas vivia. Estava numa cama do hospital, mas sobrevivia. Agora, qual é o corpo que sobrevive sem cabeça? Simplesmente não sobrevive. Isto para dizer o quê? Que Cristo, que é a cabeça, é absolutamente fundamental e embora o corpo possa sobreviver, claro, se nós não tivermos nem que seja um dedo, o corpo sofre ou está menos habilitado a desempenhar as suas funções, mas sobrevive. Agora, sem cabeça ninguém sobrevive. Portanto, a igreja não pode viver separada de Cristo, que isso seria um absurdo, autêntico. Ainda temos algo, porventura, para complementar e dar ainda mais importância a isso, pastor. É que, usando a imagem que o pastor estava a usar, fisiologicamente, biologicamente, é a cabeça que dá ordem ao resto do corpo, como é que ela deve funcionar. Todas as ordens vêm do cérebro. Todas as ordens vêm da cabeça. Exatamente. E os membros apenas obedecem. Exatamente. Ou seja, nesta imagem que estamos a usar, é Cristo que dá ordens à igreja, não é a igreja que dá ordens a Cristo. Não podia ser de outra maneira. Às vezes tentamos fazer isso. Mas dá sempre mal. Dá sempre mal. Dá sempre mal o resultado. Quando a igreja se tenta sobrepor à cabeça que é Cristo, ou colocar-se no lugar da cabeça, que às vezes pode acontecer, e não estou a falar da igreja adventista, estou a falar do cristianismo de uma forma geral, não resulta bem, porque a igreja vai ocupar o lugar que pertence a Cristo e só a Cristo. Agora, quando nós dizemos submetermos a Cristo, o que é que isto significa em termos práticos? Significa que nos submetemos à autoridade de Cristo expressa a onda, expressa na sua palavra. Portanto, a palavra de Deus tem que ser a autoridade suprema. E quando a palavra de Deus diz algo, esse algo é para ser seguido. Quer me agrade, quer não. Mas, se eu me quero submeter a Cristo, e devo fazê-lo, porque o que é um discípulo? Um discípulo, segundo a definição etimológica da palavra discípulo, discípulo é um seguidor. Portanto, se eu sou discípulo de Cristo, eu devo seguir a Cristo. Portanto, não é Cristo que me segue a mim, eu é que sigo a Cristo. E seguir a Cristo não é só andar atrás dele. Seguir a Cristo é eu moldar a minha vida pelos ensinamentos dele. Isto é que é. Pastor, mas essa palavra de ser submisso é muito mal entendida. É. Porque há quem entenda a palavra submisso como sendo. Ele manda e eu tenho que obedecer de uma forma ou outra. Entenda como subserviência. Alguns entendem mesmo como escravidão. Mas o facto de uma igreja ou um membro ser submisso à cabeça da igreja, não implica que ele perde a sua capacidade de escolha. Ele deve ser submisso porque ele escolhe ser submisso, não porque lhe é ordenado ser submisso. Exatamente. Reparem, quando Jesus disse, por exemplo, em Lucas no capítulo 9, falando do discipulado, ele disse isto. Lucas no capítulo 9 e no versículo 23, temos registadas estas palavras de Jesus. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia toma a sua cruz e siga-me. Repara como é que Jesus começou por dizer, se alguém quer, porque se não quer, o assunto está resolvido. Claro. Implica escolher querer. Ou seja, é algo que eu escolho. Se alguém quer, ou seja, Jesus não obriga ninguém a ser seu discípulo. Agora, se alguém quer ser seu discípulo, tem que seguir condições. E as condições que o Senhor coloca aqui é, a si mesmo se nega, o que é que isto quer dizer? A minha opinião, as minhas ideias, os meus conceitos, têm que ficar arrumados na gaveta. Aliás, não é arrumados na gaveta, é desaparecer. E eu tenho que perceber que isso é o melhor para mim. É o melhor, exatamente. Então, reparem, se eu pensar que, em algum ponto, a minha opinião é que é mais válida, o que é que eu estou indiretamente a dizer? Eu sei mais do que Cristo. Claro. Então, isto não é uma arrogância, não é um orgulho. Eu julgar que sei mais do que o meu Criador, que eu, mera criatura humana, sei mais do que o Criador e o Senhor de todo o Universo, isso é uma arrogância terrível. Portanto, quando eu reconheço que o Senhor é sábio, é amoroso, é justo, eu, de boa vontade, me entrego à sua liderança e aí é o que ele diz, é o que ele diz, ponto final, parágrafo. Eu simplesmente o sigo. Isto é que é ser discípulo. Pastor, eu tenho muita admiração pelos irmãos adventistas do sétimo dia que vieram da Igreja Católica e uma das razões para essa grande admiração é porque eles trazem consigo um historial e um passado de décadas ligados ao catolicismo, muitos deles desde a sua infância, mas que ao tomarem conhecimento com a mensagem adventista tiveram que fazer grandes e enormes mudanças na sua vida e tiveram que escolher fazer essas mesmas mudanças que em muitos casos perturbou, entre aspas, tudo aquilo que era a sua vida até ali e em muitos casos mudou completamente o seu grupo de amigos, enfim, a sua vida mais íntima e tudo mais. Então eu fico a pensar para mim próprio, se essas pessoas escolheram esse caminho por uma razão de se tornarem crentes na mensagem adventista, porquê é que eu ou nós ou muitos que estamos aqui desde sempre na nossa vida na Igreja Adventista temos tanta resistência em fazer mudanças que até são mais pequenas e mais fáceis de fazer do que essas pessoas que vieram do catolicismo para a Igreja Adventista, muitas vezes. Bom, é uma boa questão, mas não podemos esquecer-nos que essas pessoas fizeram essas mudanças seguramente impulsionadas pelo Espírito de Deus, é o Espírito Santo é que coloca no nosso interior, em primeiro lugar, a motivação, porque sem motivação nós não fazemos nada, e depois, em segundo lugar, o desejo e a capacidade de dar, de tomar decisões que por vezes têm que ser mudanças, decisões radicais. Agora, não é menos verdade que, independentemente de qual seja o nosso background, que seja católico ou romano, que seja protestante evangélico, que seja ateu, ou até que seja adventista, e aqui falo adventista no sentido cultural, ou seja, de alguém que viveu sempre dentro da Igreja Adventista, foi o meu caso. Quando eu me converti, o meu background era adventista. Quer dizer, eu não vim do meio católico ou romano, não vim do meio evangélico, não vim muito menos do meio ateu, eu vim de um meio cultural adventista, e eu às vezes me pergunto a mim mesmo se esses não são aqueles cuja conversão seja mais difícil. Eu sofri bastante, porque aí não se trata de uma ruptura com algo, porque repara, quando se faz uma ruptura com o catolicismo, tu deixas uma organização para trás. Quando tu já estás dentro da Igreja e te convertes, quer dizer, tu tens de viver nova vida dentro das mesmas paredes onde já vivias a tua vida anterior. Mas isso se calhar é pior, porque é uma ruptura com o próprio eu. Exatamente. E se nós fazemos uma ruptura com uma organização, claro que essa ruptura também obriga a uma ruptura com o próprio eu, não é? Claro, sem dúvida. Mas como há ruptura com organização e com tudo aquilo que estávamos habituados, e temos tudo praticamente novo, 24 horas por dia, e ainda bem, graças a Deus que é assim, fica mais mitigada ali pelo meio a ruptura cá connosco mesmo. Mas o meu ponto é que qualquer que seja a mudança, qualquer que seja o background do qual nós venhamos, a conversão é sempre um processo doloroso. Claro. Sempre, sempre. E claro, eu há um bocadinho disse que talvez seja mais difícil para quem já está dentro da Igreja. Bom, essa é a minha perceção, não estou a dizer que seja assim. É sempre difícil. Venha-se de onde vier. A pessoa que aceita Jesus como seu Salvador tem que fazer isto que o Senhor disse que nós devemos fazer, que é negar-se a si mesmo. E portanto, negar-se a si mesmo significa que conceitos, ideias, teorias, hábitos, comportamentos, temos de deixar para trás. Temos de deixar para trás. E é sempre difícil, independentemente de onde venhamos. Com certeza. Usando ainda a imagem que nós estamos a usar de Cristo ser a cabeça e nós sermos os membros do corpo, uma ocasião eu fui operado a este braço. Aliás, fui operado à mão, mas deram-me uma anestesia aqui no ombro e o meu braço ficou totalmente imobilizado para poderem abrir aqui a mão, porque eu tinha ossos partidos e tive que ser operado. Portanto, todo o meu corpo estava acordado, estava funcional, exceto aqui do ombro esquerdo para baixo. Quando terminou a operação, eu fui levado para uma sala onde eu dormi um pouco. Quando eu acordei, a senhora enfermeira fez-se foda-me dizer que o braço ainda não estaria a funcionar durante algum tempo. Portanto, todo o corpo estava. E o que é que acontece? O meu cérebro dava ordem ao braço para se mexer e ele não mexia. Exato. E eu pegava com esta mão no braço e queria mantê-lo seguro. O cérebro dava ordem para o braço que ia seguro e ele tombava, caía. O que é que eu estou a usar com esta imagem, pastor? É possível que os membros da igreja, que sou eu, que é o pastor qualquer outro, estejam tão anestesiado com as coisas do mundo por aí fora, que o cérebro dá ordem, dá ordem, dá ordem, mas o membro não obedece. Isso, claro. E este aqui é um problema, e este aqui é uma dificuldade, porque podemos pensar que aparentemente estamos funcionais, tudo corre bem, mas na verdade não estamos a obedecer àquilo que a cabeça ordena, porquê? Porque estamos demasiado, vou usar uma expressão bíblica também, embriagados com as coisas do mundo, que no fundo se calhar nem nos apercebemos que não estamos a obedecer àquilo que a cabeça manda. E repara, no exemplo deste da anestesia há um problema de comunicação, neste caso de comunicação neuronal. Porquê? Porque o que é que o anestésico provoca? Em termos bioquímicos, o anestésico provoca uma paralisia dos neurotransmissores, das chamadas substâncias neurotransmissoras, que fazem a transposição da energia de uns neurónios para os outros, porque os neurónios não estão totalmente ligados, há ali espaços e esses espaços são preenchidos pelas substâncias neurotransmissoras que fazem a ligação. O anestésico faz com que essas substâncias paralisem e portanto não há comunicação. Também em termos espirituais, quando o membro não obedece a Cristo é porque há uma rotura da comunicação. E como é que pode haver rotura da comunicação? Não há ligação, não há comunicação entre mim e Deus. Deus quer comunicar sempre connosco, isso está fora de questão. Mas Satanás também quer dar muitas anestesias também, já estou a ver. Ah, pois quer, pois quer. Porquê? Porque ele quer que o membro fique bloqueado, ou seja, não receba as ordens da cabeça. Exatamente. E assim sendo, bom, a anestesia é um processo reversível, mas há um processo que não é reversível, é quando há, por exemplo, uma gangrena. Pois. Quando um membro gangrena, foi aquele exemplo que eu dei daquele senhor que eu conheci no hospital que já não tinha os membros inferiores e os membros superiores. Portanto, havia partes do seu corpo que iam gangrenando, ou seja, apodrecendo, por falta de comunicação com o resto do corpo e quando assim é, tem que ser cortado fora. E portanto, quando um membro do corpo espiritual gangrena, aí tem que ser deitado fora. E aí podíamos talvez já introduzir o assunto da disciplina da igreja. Sim. Porque tudo isto está interligado e quando temos alguém que realmente atinja um ponto em que não é possível ele entrar, digamos, ou ser dirigido pelo senhor, nem aceita nenhum os conselhos de membros da igreja, pois bem, essa pessoa, o que resta é realmente ser disciplinado, ser excluído da igreja. Agora, não é menos verdade, quando falamos deste assunto de disciplina da igreja, que é um assunto muito sensível e compreende-se porquê, logicamente, a disciplina deve ser sempre feita, todos os procedimentos disciplinares devem ser sempre feitos com o objetivo de redimir essa pessoa. Reparem, apesar de um corpo poder estar gangrenado ou nos parecer gangrenado, Deus pode fazer milagres e Deus pode muitas vezes fazer com que aquela pessoa que esteja morta possa reviver espiritualmente novamente. Nós não conseguimos, mas Deus consegue reverter o divorcível. Deus consegue. Portanto, o nosso objetivo deve ser sempre, na aplicação da disciplina, redimir a pessoa, resgatar a pessoa. Agora, se essa pessoa depois, pela sua ação, pelo seu procedimento, não quer entrar nos caminhos, bom, aí já é um problema. Mas a disciplina da igreja é algo que é, portanto, absolutamente essencial, porque, por exemplo, leio aqui este parágrafo aqui na lição de quarta-feira, quando diz, como já vimos, o Novo Testamento afirma a importância de preservarmos a pureza do ensino bíblico ao surgirem a apostasia e os falsos ensinos, particularmente no fim do tempo. O mesmo é verdade acerca da preservação da respeitabilidade da comunidade ao proteger-nos contra a imoralidade, a desonestidade e a depravação. Por essa razão, a Escritura é considerada como proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir a injustiça. Portanto, quando surge a apostasia, o que é que é a apostasia? A apostasia... É o desvio do fundamento doutrinário. A raiz etimológica da palavra apostasia significa divórcio. Aliás, no grego e no Novo Testamento, a palavra grega, de onde vem a palavra divórcio e de onde vem a palavra apostasia é a mesma, apostasiona. Ou seja, é uma... Separação. É uma separação. Portanto, lá está, o membro separa-se. Imagina, se eu corto um membro do corpo, o que é que acontece a esse membro? E esse membro morre. Satanás divorciou-se espiritualmente de Deus. Exatamente. Adão divorciou-se espiritualmente. Exatamente. E isso é uma apostasia. É uma apostasia, exatamente. É um divórcio, é uma separação. E, obviamente, nenhum membro do corpo subsiste fora do corpo. É impossível. Assim como, por exemplo, aquela imagem da fogueira de um tição que sai da... Vai-se apagar. Portanto, nós precisamos estar unidos ao corpo e o corpo estar unido à cabeça. Sem cabeça não pode existir corpo. Portanto, eu estou a lembrar-me de um texto de Ellen White, que eu vou citar apenas de memória a ideia. É que ela diz que João Batista, apesar de viver afastado, digamos assim, não é? Porque ele vivia bastante tempo no isolamento, que ele olhava atentamente para a igreja e quando via os perigos a aproximarem-se, ele atacava imediatamente a emergência. Ou seja, ele não ficava distraído a varrer o lixo para debaixo do tapete, digamos assim. Estamos a falar na questão doutrinária, neste caso, não é? E quando ele via esses erros perniciosos em filtrarem-se na igreja, ele atacava diretamente, e muitas vezes era mal entendido por isso, como é evidente. Mas, talvez, devemos... nunca poderemos ser cuidadosos em excesso em preservar aquilo que são princípios e aquilo que são valores. Olha, eu gosto muito dos dois textos que são aqui mencionados na lição de terça-feira. Um é 2 Timóteo 2,15, gosto particularmente deste texto, já há muitos anos, que diz assim, procura apresentar-te a Deus, claro, aqui é Paulo a escrever a um seu colaborador, neste caso Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. E depois diz, que maneja bem a palavra da verdade. Para mim, a principal função de um obreiro, de um ministro, é ser alguém que, portanto, é aprovado, portanto, não tem de se envergonhar. O que é que quer dizer como obreiro que não tem de se envergonhar? Eu não estou a fazer nada na minha vida da qual me envergonha. Porque se há alguma coisa na minha vida da qual eu me tenho aqui a envergonhar, então isso é mau sinal. Portanto, eu devo viver uma vida pura diante de Deus. Por isso é que diz aqui, procura apresentar-te a Deus aprovado. Claro, muitas vezes podemos falhar, mas ao falharmos, se reconhecermos, isso é crucial, e se formos ao Senhor e disser, Senhor, eu falhei, ajuda-me, pois bem, o Senhor nos reabilita. Bom, depende das falhas, não é? Estou a falar aqui, há falhas que às vezes dão efeitos tão perniciosos que, por exemplo, não há maneira de a pessoa ser reabilitada, por exemplo, no exercício de algumas funções. O Senhor pode recuperar moralmente, mas há consequências que ficam lá para o Senhor. Exatamente. Podia aqui dar vários exemplos, não vou dar. Mas, logo a seguir, quando o apóstolo Paulo, falando ao seu colaborador Timóteo, diz que maneja bem a palavra da verdade, para mim, esta é a principal característica de um obreiro. Para além da sua postura de querer viver aprovado diante de Deus e não ter nada de que possa olhar para a sua vida e ter que se envergonhar, a sua principal característica como obreiro deve ser manejar bem a palavra da verdade. Agora, a minha pergunta é, como é que alguém pode manejar bem a palavra da verdade se não a conhece? Claro, e se não a estuda, se não a analisa. Portanto, tem que estudar, tem que analisar, tem que comparar a Escritura com a Escritura, tem que ter certeza daquilo que a palavra de Deus diz, tem que ter convicções bem firmes e convicções que foram desenvolvidas na sua mente pelo seu próprio estudo pessoal, não é por aquilo que outros disseram, é porque ele próprio abrigou, é ter o espírito breano. Gosto muito daquela frase de Lucas quando ele diz que os de Breia eram mais nobres do que os de Salónica porque foram investigar as Escrituras para ver se as coisas eram de facto assim. Ou seja, foram investigar por eles próprios. Não se contentaram em terem ouvido a pregação de Paulo, foram investigar. Isto é ser breano, isto é ter o bom espírito. O obreiro tem que ter esse conhecimento que obteve por ele próprio do seu conhecimento da Escritura, do seu relacionamento com Deus e assim ele conseguirá certamente manejar bem a verdade. E depois a outra passagem que complementa apenas esta, é só virar a página a seguir para Tito 9, diz assim, Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem. E reparem, quando nós apresentamos a palavra da verdade vai sempre haver pessoas que nos querem contradizer. E nós devemos ter capacidade, dada pela palavra obviamente e por Deus, de refutar aqueles que procuram contradizermos. Porquê? Nós não estamos aqui para nos defender a nós mesmos, nós estamos aqui para defender a verdade. E quando alguém ousa pôr em causa essa verdade, o servo de Deus, que é apegado à palavra fiel, ele deve ter, diz aqui, portanto, deve ter poder, não só para exortar, como para convencer os que o contradizem. O pastor disse, apegado, a versão que eu tenho diz, retendo firme. Ou seja, ter e reter, não deixar vazar. O pastor, à luz disso que está a dizer, e tendo em conta que esta parte da lição é introduzida com um título preservando a unidade da igreja, eu estou a concluir que a unidade da igreja é preservada essencialmente por aquilo que são os seus valores, os seus princípios, certo? Os seus doutrinas. Os seus doutrinas, pronto. Eu tenho muita dificuldade com um argumento que se ouve muito frequentemente na igreja, que diz, normalmente é um argumento que é dado para justificar um certo comportamento, mas é um argumento que diz que a igreja são os irmãos, a igreja são os membros. Eu tenho alguma dificuldade com isso por várias razões, pastor. Se a igreja são os irmãos e são os membros, então a igreja anda a balançar de um lado para o outro. A igreja sai, a igreja entra. Quer dizer, a igreja, no fundo, aquilo que constitui a igreja, aquilo que a define, são essas doutrinas, são esses princípios, são esses valores, que são os seus pilares, são os seus alicerces. Os membros são os constituintes, são aqueles que participam da igreja. Há membros que saem, há membros que entram. Se eu vou olhar para a igreja, ou melhor, se eu vou olhar para os membros como a igreja, eu nunca consigo definir a igreja, nunca consigo perceber o que ela é, porque está sempre a mudar. Quer dizer, tendo em conta aquilo que nós sabemos da profecia que está à nossa frente, então ainda vai mudar ainda mais. Eu não consigo saber o que é a minha igreja. Agora, quando eu olho para a escritura, conforme esses dois teitos que nós lemos a Timóteo e a Tito, que definem qual deve ser a postura daquele que é o pastor, o ministro da igreja, e por consequência de qualquer membro da igreja. Porque temos a instrução de que qualquer pessoa deve defender e saber por si próprio as razões da sua fé. Certamente. E o conselho que diz, para estar do mesmo autor, que diz para estarmos prontos para apresentar sempre as razões da nossa fé, é para todos, não é só para ministros, é para qualquer um. Tendo em conta isso, quando eu olho para a minha igreja e eu a defino, na base dos seus princípios, das suas doutrinas, das suas crenças, dos seus valores, do entendimento bíblico que ela tem, eu penso que estamos a construir a igreja numa rocha e não na areia. Porque se estamos a construir a igreja com base naquilo que são os membros, porque os membros é que são a igreja, e este é o argumento, isto é uma igreja construída na areia. Peço desculpa. A igreja tem que ser construída naquilo que é a verdade bíblica, e é essa a verdade bíblica que define a igreja. Eu defino o catolicismo por aquilo que são as suas doutrinas, os seus sacramentos, os seus dogmas, a sua liturgia, seja o que for. Eu não defino o catolicismo pelas pessoas. Porque senão teria que definir pela inquisição, já teríamos um problema muito grande. Eu costumo dar um exemplo. Por exemplo, nestes últimos anos, a igreja católica romana tem sido afligida por vários escândalos de índolo sexual, nomeadamente pedofilia, seria absolutamente, eu vou mesmo usar uma expressão forte, seria absolutamente nojento da minha parte, eu estar a definir a igreja católica por causa dos casos de pedofilia de alguns padres. Com certeza. E porquê que seria nojento? Porque uma coisa é o que a igreja defende como doutrina, outra coisa é o comportamento imoral de alguns dos seus membros, ou de alguns dos seus líderes. A igreja católica não defende e nunca defendeu a pedofilia. Portanto, o facto de haver membros, ou nomeadamente líderes, que caíram nesse pecado, isso não é razão para eu atacar a igreja porque... A igreja católica é defendida pelo catecismo, por exemplo. Pelo catecismo, pelas suas normas. Agora, se no catecismo a igreja defendesse lá a pedofilia, aí já eu atacaria a igreja. Mas a igreja nunca defendeu a pedofilia. Portanto, temos que distinguir entre a igreja e os seus membros. Portanto, há membros dentro da igreja católica que se têm portado mal, que têm cometido crimes sexuais. É verdade. Mas aí, quando a coisa às vezes atinge lá determinados níveis, e eu compreendo também, e alguns às vezes não compreendem, porque é que a igreja, quando encontra um padre, por exemplo, pedófilo, não o expulsa logo. Porque eu compreendo, e compreendo isso perfeitamente, que muitas vezes o que é que os líderes da igreja queiram fazer? Querem resgatar aquela pessoa. Portanto, querem dar-lhe uma segunda oportunidade para ele. Agora, se essa pessoa lhe é dada uma segunda, ou talvez uma terceira e uma quarta possibilidades, e mesmo assim não recupera, pois bem, aí tem que sair, e é o que a igreja tem feito. Portanto, seria absolutamente, volta a dizer, irresponsável da minha parte estar a atacar a igreja pelo comportamento dos seus membros. Da mesma forma, eu não admito que critiquem a minha igreja com base no comportamento dos seus membros. Bom, se há comportamentos errados, bom, o que é errado é errado. Há disciplina que já falámos atrás até. Há disciplina. Se é errado é errado. Agora, não aceito que pessoas de fora da igreja avaliem esta igreja à qual eu pertenço pelo membro ABUC. Esta igreja deve ser avaliada pelas suas doutrinas, pelos seus ensinos, pelas suas normas. Agora, eu sei que na prática muitos têm a tendência, que é muito humana, de avaliar o todo pela parte, ou seja, pegar num membro, este membro não se porta bem, e se este membro é membro da igreja adventista, então este membro não presta, então a igreja à qual ele pertence não presta. Bom, não deveríamos cair por aí. É um raciocínio incorreto. É um raciocínio totalmente incorreto. E, portanto, mesmo dentro da nossa igreja, existem, por vezes, pessoas que estão a avaliar mal a igreja por, às vezes, verem comportamentos não desejáveis da parte de alguns líderes da igreja. Não é correto fazer isso. Embora seja uma prática corrente que acaba depois por influenciar o comportamento de todos os outros. Agora, Filipe, tu interrompeste, mas eu queria completar. Reparem, eu não estou aqui a querer defender minimamente o comportamento incorreto de um líder. Se um líder é incorreto, é incorreto. E não se vai chamar ao mal bem. Porque o mal é mal e o bem é bem. E, portanto, se um líder não age corretamente, seja em que esfera for, da sua vida pública, privada, ministerial, seja o que for, o que é mal é mal. Pronto. Agora, a Bíblia também nos diz que nós devemos fazer tudo para recuperar aqueles que se portam mal, aqueles que se desviam. E, portanto, devemos fazê-lo num espírito cristão. Se a pessoa aceita a repreensão, ótimo. Se não aceita, pois bem, aí é que a disciplina acaba por ser indispensável. Quer dizer, é quase obrigatório. Há algo que não se consegue desviar, não é? Exatamente. Até porque a disciplina, se ela é redentora, ela é essencialmente moral. Mas ela também é administrativa. E há um versículo que eu gostaria que o pastor comentasse, porque, numa ocasião, eu ouvi o pastor a dar uma explicação sobre Mateus 16, 19, que é um versículo que vem na lição. Nós podemos lê-lo. E talvez alguns dos que nos assistem nunca tenham reparado ou analisado profundamente este versículo. Porque, às vezes, temos aquela ideia... Porque, claro, quando há disciplina na Igreja, envolve sempre questões familiares e tudo mais. E nós temos aquela ideia que a Igreja está... Ideia errada. Que a Igreja está a retirar a pessoa de uma possibilidade qualquer de salvação. E um argumento que se ouve é a Igreja está-me a desvincular, mas Deus não me está a desvincular. Essa não é uma ideia correta. Mateus, no capítulo... E é um versículo que vem na lição da Escola Sabatina, na parte de quarta-feira. Mateus 16, 19, e é este texto que eu gostaria que o pastor explicasse, diz assim... E eu te darei as chaves do Reino dos Céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Isto é o que diz a minha versão. Isto é o que se lê aqui. Agora eu queria que o pastor explicasse que eu ouvi uma vez dar uma explicação sobre isto no âmbito da disciplina que nós fazemos na Igreja. Muito bem. A minha versão, que é diferente da tua, traduz este texto de uma outra forma. E temos que aqui saber, mas qual é a versão bíblica que traduz da melhor forma? Pois bem, consultando o grego, nós vemos que o grego utiliza aqui as formas verbais numa forma que é chamada o futuro anterior. E o que é que é dizer o futuro anterior? Ou seja, já estamos, portanto, a falar de algo que está no futuro e que tem consequências para o presente. Repare bem, diz aqui a minha versão, eu vou ler e vamos perceber a diferença. Dar-te-lhe as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra, agora é que vem o futuro anterior, terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Faz uma diferença grande. Grande, muito grande. Ou seja, segundo a tua versão, é o céu que está sob o comando da terra. Mas, segundo a esta minha versão, a terra é que está sob o comando dos céus. Ou seja, tudo o que é ligado e desligado cá na terra é porque foi, em primeiro lugar, ligado ou desligado no céu. Ou seja, o céu tomou a decisão e a terra apenas ratificou. Apenas ratifica. Agora, imaginemos o que era o céu a ratificar posições tomadas na terra, que é a concepção católica-romana. Correto. A igreja católica-romana tem um dogma em que Deus vai ratificar as decisões da igreja na terra. Ui, nada podia estar mais longe da verdade. Porque aí colocávamos Deus como sendo nosso serviço. Aí é que a igreja é a cabeça de Cristo. Exatamente. Ora, Cristo é que é a cabeça da igreja. Claro. E, portanto, ele é que decide. Portanto, tudo o que é feito nos céus é que a igreja cá na terra deve ratificar. Agora, esta ideia que o Senhor Jesus exprimiu desta forma não é nova. Ela já vem do Antigo Testamento e no Antigo Testamento, no livro de Deuteronómio, no capítulo 29, nós temos aí a ideia que sustenta este texto de Mateus 16, 19, que acabámos de ler. Em Deuteronómio, no capítulo 29, temos aqui o seguinte. A partir do versículo 19 até ao versículo 21, exatamente, diz assim. Portanto, Deuteronómio 29, a partir do versículo 19, diz assim. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar. Antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem. Estamos aqui a falar de que tipo de homem? Um homem que é rebelde, que não se quer submeter à vontade de Deus. E, portanto, até pensa. Deus diz de uma maneira, mas eu vou fazer da minha maneira. Ou seja, a pessoa está a opor-se àquilo que Deus decide. Sabe claramente o que é que Deus diz e o que é correto. Mas, ainda assim, decide fazer como lhe apetece. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, dessa pessoa, o Senhor está a dizer, cuidado, porque o Senhor não lhe vai querer perdoar. Antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazará sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. Ou seja, Deus é que tomou a decisão de apagar o nome. Deus é que tomou a decisão e diz, o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. Agora, atenção ao que diz o versículo 21. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para calamidade. O que é que isto quer dizer o separará de todas as tribos de Israel? O expulsa do seu povo. O que é que vem em primeiro lugar? O que acontece no céu que Deus determina. Exatamente. Primeiro, como diz no versículo 20 ainda, o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. No céu ele está excluído. E a seguir, ele é separado do seu povo. Então, quando ele é separado do seu povo, já o seu nome está desinscrito dos livros do céu. Então, quando a igreja age em plena conformidade com o Senhor, através das recomendações dadas na sua palavra, essa pessoa não tem o direito de dizer, ah, eu fui arriscado da igreja, mas não fui arriscada do céu. Não, não, não. Já foi em primeiro lugar até. Muito antes de ser arriscada pela igreja, provavelmente. Quando foi arriscada pela igreja, a igreja apenas ratificou aquilo que o Senhor fez no céu. E se a igreja é negligente, ainda assim já está arriscada no céu. Exatamente. Porque Deus não é negligente nem comete e é isso. Exatamente. E é a igreja que está em falha. Pois. Exatamente. Portanto, esta noção é muito importante. E isto nos deveria fazer abalar, tremer. Uma grande responsabilidade. Porque não podemos brincar com Deus. Uma grande responsabilidade. Quando Deus diz que é assim, é assim. E ponto final. Agora, eu, sinceramente, Filipe, há bocado disseste que há coisas que tu não aceitas e compreendo. Há uma coisa que, para mim, isto mexe comigo. Claro, cada um de nós tem a sua sensibilidade e eu respeito e tento compreender a sensibilidade dos outros. Mas, eu, pessoalmente, eu não consigo aceitar nem admitir quando há pessoas que ousam pôr em causa aquilo que Deus diz. Quer dizer, isto é de uma arrogância. É de uma perversidade. Isto é uma coisa... Reparem, que a pessoa diga assim, olha, eu sei o que Deus quer de mim, eu sei qual é a sua vontade, eu reconheço que a sua vontade é boa, simplesmente luto comigo mesmo porque ainda não consigo fazer a vontade de Deus. Isto é diferente. E por essa pessoa eu tenho todo o... E Deus está ao lado dessa pessoa? Toda a atenção, toda a misericórdia. Deus está, porque Deus também compreende as nossas lutas. Claro. E Deus sabe, por exemplo, quando está no meu coração, quando está no teu coração, quando está no coração de outra pessoa, querer fazer a vontade de Deus. E muitas vezes lutamos com as nossas tendências naturais. As nossas tendências pecaminosas que advêm da natureza pecaminosa na qual todos nós ainda vivemos. Temos uma luta. Aquela pessoa que foi um alcoólico durante anos e anos, deixou de beber, mas às vezes sente aquele desejo de voltar a essa vida anterior, sente o desejo de voltar a beber. A pessoa que andou numa vida imoral durante anos, sente o desejo de voltar a essa vida imoral. Mas é uma luta. A pessoa não quer, a pessoa sabe que isso é mau, mas luta. Mas a pessoa não está a dizer, não, a vida que eu tinha anteriormente é uma boa vida. Deus é que está errado. É diferente. Estamos a falar aqui de uma rebeldia de alguém que diz, não, aquilo que Deus disse não é correto. Isso aí é que eu, sinceramente, eu não... Aliás, a palavra Deus chama a isso rebeldia. Não foi esse o comportamento de Lúcifer, exatamente? Claro que foi. Claro que foi. E, portanto, quando alguém vai por esse caminho, está aí por um caminho perigosíssimo. Perigosíssimo. do qual dificilmente pode voltar atrás se é que volta. Esse é o caminho que leva ao pecado contra o Espírito Santo. Eu ia perguntar acerca disso, pastor. Não é isso. Porque o versículo 20 que o pastor leu diz assim, o Senhor não... Portanto, estou a falar de outro nome, 29, 20. Exatamente. O Senhor não lhe quererá perdoar. Isto faz-me doer a cabeça, porque Deus quer perdoar a toda a gente. Então, porquê que diz aqui? Mas não há um pecado que Jesus diz que não tem perdão? Se a pessoa não se quer arrepender, Deus vai perdoar o quê? A pessoa não se quer arrepender, a pessoa não quer mudar. Exatamente. Eu gosto de uma outra definição do pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo, que é esta. O único pecado que não tem perdão é o pecado que não é confessado. Pois. Porque a palavra de Deus diz claramente, e está em 1ª de João, capítulo 1, claramente, que diz assim, se confessarmos os nossos pecados... Se confessarmos, é condicional, então. É condicional. Então, Deus não perdoa assim porque quer. Não. Precisa de uma ação da nossa parte. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda a injustiça. Qual é o pecado que não é perdoado? É aquele que não é confessado. Não é confessado. E porquê que o pecado não é confessado? Porque eu não me deixei convencer pelo poder convincente do Espírito Santo. Não disse Jesus que o Espírito Santo tenta convencer do pecado? Então, se eu me oponho ao trabalho do Espírito Santo, eu não estou a deixar-me convencer por aquilo que o Espírito Santo quer convencer. E o Espírito Santo quer-me convencer para quê? Para que eu possa ficar convencido e, ao ficar convencido, possa confessar. Ao ser confessado, esse problema está resolvido. Mas claro. Ponto final. Agora, não estará nunca resolvido se eu não confessar, porque quero continuar a aceitar no meu coração. Não, não. O que eu estou a fazer não é errado. Aí não venham cá dizer, não venham cá a Igreja dizer-me que isto é errado, ou pastor, ou membro tal, não sei quanto. Não, não. O que eu estou a fazer é correto. Bom, a pessoa pode às vezes não ter o à vontade de exprimir isto por palavras, mas lá na sua mente pode pensar. E o seu comportamento demonstra. E o seu comportamento demonstra, exatamente. Portanto, que quer continuar a fazer o que ela acha que é correto e não aquilo que Deus acha que é correto. Isso aí é um comportamento extremamente, extremamente, extremamente perigoso. E lá se vai a unidade da Igreja, pelo caminho. Mas claro. Então, mas se dentro de um corpo um diz uma coisa e depois outro já diz outro, ou já diz outro, o que é que se entende? E cada um faz como quer. Isso faz-me lembrar a situação do povo de Israel no tempo dos juízes. Pois. Aliás, como é que termina o livro de juízes? O livro de juízes termina dizendo que nessa altura cada um fazia o que queria. Diz assim, portanto, em Juízes, no capítulo 21 e no versículo 25 diz assim, é o último versículo deste livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Era uma anarquia, portanto. Total. Quer dizer, e na Igreja simplesmente nós não podemos consentir isso. Ou seja, cada um de nós, reparem, cada um de nós individualmente tem que ceder ao Senhor. Cada um de nós tem as suas lutas. Mas eu tenho que ceder ao Senhor, tu tens de ceder ao Senhor. Agora, quando todos cedemos ao Senhor e nos deixamos governar por Ele, é impossível que haja desunião entre nós. Claro. Porque estamos todos em sintonia. Claro. Todos os membros obedecem à cabeça. Exatamente. E um não acha uma coisa e outro acha outra, porque estamos todos em sintonia com o que o Senhor acha. E pronto, isto é como um exército que obedece rigorosamente, todos os soldados de um exército obedecem ao seu comandante. Gosto de ver, por exemplo, aquelas marchas em que vão ali todos certinhos, todos bem alinhadinhos, aprumados. Porquê? Porque estão todos a obedecer às ordens de um superior. A Igreja, se todos obedecermos às ordens do nosso superior, que é Cristo Jesus, que é o Senhor da Igreja, não haverá divisões nem desentendimentos entre nós, porque estamos todos em sintonia de pensamento e de ação. Pastor, em relação à cabeça da Igreja, à liderança da Igreja, há um detalhe que o autor da lição menciona nesta semana, que é o facto da liderança ser exercida sob a forma de servo. Sim. Isto é um assunto importante, mas que vai totalmente contra aquilo que a sociedade nos mostra. Aliás, vem aqui um comentário muito interessante, aliás, que saiu na Revista Adventista de 13 de Março de 2014 e eu gostaria de ler este parágrafo. Diz assim, nesta passagem concisa, e estamos a falar da passagem de Mateus 20, talvez fosse bom ler a passagem, portanto, Mateus 20, 25 a 28, que diz assim. Em que o Senhor aconselha a cada um a comportar-se como servo. Exatamente. Então Jesus, chamando-os, disse, chamando-os aos discípulos, sabeis que os governadores, aliás, quando fala aqui dos discípulos, eram dois deles, que, portanto, foi depois de a mãe de Tiago e João ter feito um pedido especial a Jesus. Um a cada lado. Exatamente. E, então, o Senhor, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas que tipo de autoridade? É aquela autoridade em que os liderados têm que obter e, portanto, não há... E pode-se de resmungar nem dizer qualquer coisa diferente. Exatamente. Versículo 26, não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como, agora aqui ele faz uma comparação com ele mesmo, tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida enresgada por muitos. Ou seja, entre nós. Reparem, ao passo tem que haver esta submissão total à cabeça do corpo que é Cristo, entre nós não tem que haver essa submissão. Ou seja, e reparem, agora, reparem-se, se todos nós estamos submissos à cabeça, automaticamente o relacionamento entre uns e outros dentro da igreja será perfeito. Quer dizer, nem precisamos estar a dizer, olha, tens de me obter a mim. Qual que é isso? É uma consequência natural. É uma consequência natural, nós servimos uns aos outros, comungamos do mesmo espírito e não estamos aqui a pensar que eu sou superior a ti, ou tu és inferior a mim, ou isto ou aquilo. Não, isso não existe. E, portanto, aqui o tal parágrafo da lição, dizem muito bem este autor, que é um Darius Jankevitz, nesta passagem concisa, que é a que acabámos de ler, Jesus apresenta-nos dois modelos de autoridade. O primeiro é a ideia romana de autoridade. E esta ideia romana de autoridade permanece, nos dias de hoje, na igreja católica romana. Neste modelo, a elite está hierarquicamente acima dos outros. Esta é a forma de pensar católica ou romana. O Papa fala... O Papa está acima dos cardeais, os cardeais estão acima dos bispos, os bispos acima dos padres. Os padres acima da congregação. Exatamente. E quem está embaixo não tem o direito de reclamar nada para quem está... Exatamente. E diz assim, eles têm o poder de tomar decisões e esperam submissão da parte daqueles que estão abaixo deles. Submissão aqui entendida como obediência total. Obediência total, exatamente. Ok? A mesma submissão que Cristo requer de nós. Atenção. É igual. Só que... Mas por escolha, não por arbitrariedade. Exatamente. E há outra coisa. É que uma coisa é eu submeter-me a Deus. Outra coisa é eu submeter-me a um ser humano. Claro. Que é muito diferente. Claro. Ok? Jesus claramente rejeitou este modelo de autoridade, ou seja, este modelo de autoridade romana, quando afirmou, não será assim entre vós. Reparem, Jesus não está aqui a falar entre vós e eu. Não. É entre vós, ou seja, nas relações horizontais de uns com os outros dentro da igreja. Em vez disso, ele apresentou aos discípulos um extraordinário modelo novo de autoridade, uma rejeição total ou uma inversão do modelo hierárquico a que eles estavam habituados. Portanto, dentro da igreja, no relacionamento uns com os outros, não deve haver esta submissão cega de uns para com outros. Submissão, sim, mas de cada um de nós individualmente, para com Deus. Agora, uma coisa é, volta a enfatizar este aspecto, se eu estou submisso para com Deus e se tu estás, não vamos ter que crê-las um com o outro. Porque estamos em plena sintonia. Agora, nem eu vou considerar que sou superior a ti, nem tu vais considerar que és superior a mim. Estamos em pé de igualdade. Eu até faço uma pergunta... E este é que é o espírito que Deus quer que reine na sua igreja, entre os seus discípulos. Uma pergunta retórica e para a reflexão que eu faço, possivelmente aquelas perguntas que nem precisa de resposta, que a própria resposta está implicada na pergunta, e até para os nossos amigos pensarem também, eu faço a seguinte pergunta, pastor. Para que é que eu estou na igreja? Para servir ou para ser servido? Isso, isso. Para que é que Cristo veio à terra? Para servir ou ser servido? Até já leu o versículo há pouco que deu a resposta. Como é que a igreja funciona melhor? Quando cada um quer ser servido ou quando cada um quer servir? Exatamente. Quando é que a igreja dá mais resultados? Quando a igreja está pronta e preparada para servir o mundo ou quando procura servir-se a si própria? Exato. Todas estas perguntas têm sempre a mesma resposta. A lei do amor é a lei do serviço, a lei da procura do benefício do outro, sem prejuízo de qualquer verdade, de qualquer princípio, bem pelo contrário, na execução desses mesmos princípios. Exatamente. E a igreja funciona da melhor maneira quando isso acontece. Exato. Quando a igreja está centrada em si mesma, em satisfazer as suas próprias necessidades, então eu não sou crente, eu sou cliente, que vou lá, pago, alguns até entendem que pagam dízimo e pagam oferta, o que é uma ideia absurda. Ninguém paga nada, apenas devolve a Deus uma pequena parte e Deus deixa-nos ficar com a maior parte que pertence a Ele. É assim que funciona. Mas quando alguém pensa que paga para ir à igreja e quer uma boa escola sabatina e quer um bom culto e se não gostar vai embora porque não está bem servido, bom, eu estou lá para me servir a mim ou estou lá para servir os outros? Exatamente. Se eu acho que a escola sabatina não foi boa e o culto não foi bom e aquele irmão não apresentou bem, se calhar durante a semana eu e a igreja ganhámos mais em perguntar o que é que eu posso fazer e qual é o contributo que eu posso dar para que a escola sabatina e o culto e mais isto e mais aquilo possa ser melhor na próxima semana. E se calhar esse irmão que apresentou uma escola sabatina ou um culto e que pode não ter sido apreciado fez o melhor que ele sabia fazer. Claro. Pode não ser tão dotado de dons espirituais como eu, como a pessoa que pensa que essa pessoa não agiu bem. Então, se essa pessoa não agiu bem e eu sei que posso fazer melhor, vou dar o meu contributo. Não vou criticar aquele irmão. Mas vou dar então o meu contributo e ao dar o meu contributo até posso dar uma ajuda àquele irmão. Aquele irmão vem dizer, oh irmão foi tão bom para você ter apresentado isso porque ele próprio não sabia como apresentar melhor. E portanto, se houver este espírito de, há um bocadinho disse, não nos devemos submeter uns aos outros. Mas Paulo até diz, submetei-vos uns aos outros, não é? Portanto. O pastor estava a dizer submeter, num sentido, uma obediência cega ao de ser humano. Exatamente. Foi isso que eu quis dizer. Agora, submeter no sentido de servir, esse é que é o conselho. Exatamente. E Paulo, por exemplo, em Efésios, quando ele dá aquela imagem, portanto, do relacionamento de Cristo com a sua igreja e que deve ser o modelo de relacionamento entre maridos e esposas, ele diz aqui, em Efésios 5.21, sujeitando-vos uns aos outros no amor de Cristo. Portanto, esta sujeição não é tal sujeição cega. É uma sujeição cordial, amigável, em que nós nos sentimos, portanto, parte de um corpo e cada um de nós, apesar de podermos ter funções diferentes, estamos a servir os interesses gerais do corpo e todos sob a direção da cabeça que é Cristo. Uma vez alguém me disse que quando nós olhamos para a natureza, que é a obra criadora, a criação de Deus, não é? Nós vemos que tudo na natureza serve algo mais. O sol serve a terra, as montanhas escorrem a água para servir os rios e os mares, os mares servem as nuvens. Quer dizer, na própria natureza, até a própria vegetação serve de alimento, cada um serve outro. É evidente que muito disto também já está deturpado e violado em consequência do pecado. Mas podemos perceber traços na natureza que tudo foi feito para servir, aliás, ao pastor. Tem que fazer uma coisa... A lei fundamental do céu deste ministro é a lei do serviço. Vou-lhe dizer uma coisa, fazemos de conta que não tem senhoras a assistir neste momento. Aquele texto que leu há bocado em Efésios 5, alguém disse uma vez, se todos os homens fossem submissos a Deus como Deus pede, o maior desejo das mulheres era ser totalmente submissos aos seus maridos. E, portanto, é na medida em que nós percebemos como é que Deus veio aqui, Deus homem veio aqui para ser servo e nós replicamos e reproduzimos o seu comportamento, que aqueles que estão à nossa volta são beneficiados, inspirados a fazer o mesmo e nós mesmos somos beneficiados e abençoados com esse tipo de comportamento. E sabes, Filipe, eu acredito também que quando nós vivemos essa total submissão a Deus, nós não vamos depois exigir que ninguém nos seja submisso. A esposa que queira ser submissa ao seu marido, ela o fará de livre vontade, espontânea vontade, porque ama o seu marido, todo o seu coração e sabe, acima de tudo, que o seu marido a ama ao ponto de, se necessário fosse, daria a sua vida por ela, pela esposa, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Agora, quando nós começamos a querer exigir a autoridade dos outros, ou melhor, submissão dos outros à nossa suposta autoridade, talvez a grande lição que nós tínhamos que aprender é nós sermos ainda mais submisso ao Senhor da igreja. Se eu não estou totalmente submisso ao Senhor, eu vou pensar muito na submissão que os outros têm que ter a mim, porque algo não está bem em mim, então em vez de eu olhar para o meu problema, eu olho para o problema dos outros, que é um reflexo do meu problema. O nosso coração humano, como diz Jeremias em Jeremias, é tão enganoso e desesperadamente corrupto, muitas vezes nos engana desta forma. Muitas vezes eu vejo nos outros o reflexo dos meus próprios defeitos de caráter. É terrível. Eu penso que nós temos um bom exemplo bíblico neste contexto, que foi algo que eu estive a pensar algum tempo atrás, pastor. Nós, quando foi a instituição da Santa Ceia, nós nos concentramos, e bem, não está errado, no facto de Cristo ter-se levantado para lavar os pés aos discípulos. Há um detalhe que era uma white-esclarece, eu não sei exatamente as palavras, que é o quê? Naquela sala, naquela ocasião, não havia servos. Então, antes de Cristo se levantar para lavar os pés, cada um deles estava à espera que outro se levantasse para lavar a si. Ou seja, cada um queria ser servido. Cada um queria ser servido. Estavam lá doze, não é? Cada um deles a pensar, alguém vai ter que me lavar os pés, que eu não vou fazer isso ao outro, e é o próprio Deus que se levanta para lavar os pés. E aí eles ficavam todos incomodados. Devemos pensar um bocadinho nisso, pastor, no nosso âmbito da igreja, se calhar, até é bastante. Pastor, o último ponto que eu gostaria de falar um pouco, que é sobre a organização para a missão, e eu vou ler um texto que está aqui na parte final, que é, portanto, de Ellen White, é no penúltimo parágrafo, antes da parte sombreada, para quem tem pelo menos a edição portuguesa, que diz, Cristo não disse aos seus discípulos que a sua tarefa seria fácil. Ou seja, nós estamos aqui a falar do que seria ideal dentro da igreja, mas tudo isto não é fácil. Claro que isto aqui está a falar da missão externa que a igreja tem, como é evidente. Mas Cristo também diz, ou melhor, Ellen White também diz, que quando fazemos alguma coisa para os nossos irmãos da igreja, verdadeiramente isso também é trabalho missionário. Também diz assim. E, portanto, Cristo não disse aos seus discípulos que a sua tarefa seria fácil. Asegurou-lhe. Se dissesse o contrário, estaria à mentira. Repara, temos aí dois mil anos de história a demonstrar isso mesmo, não é? Exatamente. Asegurou-lhes que estaria com eles e se avançassem com fé, mais uma vez aqui uma questão condicional, se avançassem com fé, não é se ficassem sentados e braços cruzados à espera que o milagre aconteça. Se avançassem com fé, seriam protegidos pelo Omnipotente. É evidente que o grande objetivo da instituição da igreja é a sua função missionária, não há dúvida nenhuma disso, tanto interna como externamente, porque há muita gente fora que está mais salva do que muita gente que está cá dentro. É a sua função missionária. Função essa que é muito mais fácil ser executada se a gente estiver unida, como é evidente, sim. Na sua doutrina e na sua parte administrativa também, ou seja, em todas as suas vertentes. Agora, temos que ter a noção, pastor, que esta missão que dá não é uma coisa fácil de ser executada. É muito mais fácil ficar, é muito mais confortável ficar quietinho no nosso sítio, que ninguém nos incomoda, mas isso não é missão. Quando partimos para o campo missionário, podemos ter a certeza que o inimigo de Deus não vai ficar quieto. E isso depois acaba por tornar a nossa missão que parece-nos difícil. Já ouvi quem me perguntasse, ó irmão, mas eu até faço tanto trabalho missionário, participo na igreja e tudo mais, e há coisas que me correm tão mal, e eu respondo daí se calhar até abruptamente demais, irmão, por causa disso é que as coisas lhe correm mal. Se a irmã ficasse quieta no seu sítio, Satanás não se chateava consigo, irmão, não se incomodava. Agora, como a irmã quer ser dinâmica, quer participar da igreja, a irmã quer distribuir o livro missionário, quer fazer isso tudo, acha que o inimigo ia ficar contente? Acha que ele ia dizer, não, não vamos perseguir aquela irmã, vamos deixá-la? Claro que não. Portanto, isto é a vida da igreja. Havendo espírito missionário, havendo a ação missionária, é claro que podemos ter a certeza, condição de sine qua non, Satanás virá para atacar a igreja. É isso mesmo, é isso mesmo. Não leste a segunda parte, deixa-me ler aqui. Ordenou-lhes que fossem corajosos e fortes, pois alguém, este alguém com letra inicial maiúscula, mais poderoso do que os anjos, o general das hostes celestiais, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, faria parte das suas fileiras. Ele tomou todas as providências para a realização da sua obra e assumiu a responsabilidade pelo seu êxito. Enquanto obtecessem à sua palavra e trabalhassem em harmonia com ele, não que? Não faria-se de ele. Portanto, temos é que ter a certeza que estamos em íntima conexão com o Senhor e de que os canais de comunicação entre nós e ele, entre mim e ele, estão a funcionar bem. Porque se há um corte de comunicação, ou eu fico anestesiado ou então fico gangrenado. Claro. Como há bocadinho, usando as imagens que há bocadinho usámos. E, portanto, eu não posso permitir que isso aconteça. Portanto, livre comunicação com o Senhor para receber dele as indicações, as ordens, a motivação, a capacidade, tudo isso para a minha função. E se como igreja tivermos todos focados na missão, a unidade será inevitável. Portanto, estaremos todos unidos e, portanto, estaremos em plena sintonia uns com os outros. Portanto, todas as coisas que existem na igreja, todos os programas, enfim, toda a organização, toda ela deve estar focada para a missão. Há coisas muito importantes na igreja que temos que tratar, que não são eminentemente missão. Que não são. Mas tudo aquilo que a igreja faz, se o foco principal for este, da missão, de trazer ovelhas para o rebanho, naturalmente muitas outras coisas até se vão resolver de uma forma muito mais fácil. Porque este é um verdadeiro foco. Portanto, podemos terminar com uma oração, talvez? Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, obrigado pelo privilégio que Tu nos deste, Senhor, de termos sido chamados para o Teu redil. Obrigado, Senhor, porque um dia, Senhor, apesar de não merecermos, Tu estendeste o maravilhoso convite gracioso da salvação a cada um de nós. Ó Senhor, como ter palavras para Te exprimir a nossa profunda alegria, a nossa profunda gratidão por esse chamado tão maravilhoso que Tu nos fizeste. Ó Senhor, e nós reconhecemos que é apenas e só pela Tua graça que nós aqui estamos, que nós vivemos, que nós existimos e, Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Nós queremos negar o nosso eu. Ó Senhor, Tu sabes as nossas lutas. Sabes quão difícil é nós negarmos o nosso eu. Nós permitirmos que a Tua vontade se realize em nós em todas as coisas. Senhor, não desistas de nós porque nós não queremos desistir de Ti. E, ou melhor, Tu nunca queres desistir de nós. Ajuda-nos a nós a não desistirmos de Ti, Senhor. Ó Senhor, fica connosco, fortalece-nos cada vez mais a cada um de nós individualmente e que assim, ao sermos cada um de nós individualmente fortalecido, a Tua Igreja possa, por consequência, sair também fortalecida por todos nós que estamos fortalecidos em Ti. Ajuda a Tua Igreja, Senhor, a fortalecer-se cada vez mais e que ela possa cumprir plenamente a missão que Tu lhe confiaste, para que esta missão em breve seja terminada e Tu possas vir nas nuvens dos céus buscar o Teu povo para a Pátria Eterna. Tudo isto nós Te pedimos e pela fé Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós voltamos na próxima semana para a conclusão deste trimestre. Até mais. Tchau.